Olá pessoal, tudo bem? Apesar da proibição da FIFA de qualquer forma de prática religiosa no campo e nas arquibancadas dos estádios da Copa do Mundo, os jogadores cristãos expressaram sua fé no Filho de Deus por meio de pequenos gestos ou nas redes sociais. Se você não quer perder nenhuma notícia de última hora se inscreva no canal agora, pois estaremos sempre postando as últimas notícias. Assim que o torneio começou, um vídeo fofo compartilhado por alguns jogadores do Equador viralizou nas redes sociais, mostrando-os orando no quarto de hotel dos jogadores eliminados. Além disso, os equatorianos se reúnem para louvar a Deus antes dos jogos e quando os gols são marcados. Mas eles não são os únicos atletas que adoram durante os jogos. Aqui estão sete jogadores, incluindo um ou dois cristãos que você provavelmente nunca imaginaria. 1 – Kouad Gakou, da Holanda Um dos destaques no Catar até agora foi o holandês Kouad Gakou. Na fase de grupos, ele marcou três gols na passagem de seu país para as oitavas de final contra os Estados Unidos. Depois de marcar o gol contra o Senegal, ele postou um Salmo 121, um no Instagram com a legenda, elevo meus olhos para as montanhas, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, Criador do céu e da terra. Uma rápida olhada em seus outros posts revela que referências a Deus e a Bíblia não são incomuns para o atacante holandês. 2 – Olivier Giroud, da França O ex-atacante do Arsenal e do Chelsea marcou duas vezes na vitória da França por 4 a 1 sobre a Austrália. Giroud sempre foi aberto sobre suas crenças cristãs. Em 2019, ele editou a revista crista-francesa Jesus, dizendo, Sinto que devo usar meus perfis de mídia social para falar sobre meu compromisso com Jesus Cristo. Ele disse ao The Times no ano passado, Uma das coisas mais importantes quando você é cristão é o perdão. Há dois anos, ele apareceu em um evento online vestindo uma camiseta da organização cristã portas abertas para ajudar a aumentar a conscientização sobre a perseguição aos cristãos. 3 – Bukayo Saka, do Reino Unido Bukayo Saka postou uma foto sua apontando para o céu no Instagram depois de marcar dois gols na vitória da Inglaterra por 6 a 2 sobre o Irã, com a legenda, fé. Nunca perca, diz sua biografia, filho de Deus. Como seus companheiros de equipe Marcos Rachod e Rain Sterling, Saka não tem vergonha de sua educação cristã. O atacante do arsenal estudou na Edward Betton Church Primary School, na Inglaterra. Em 2020, ele escreveu uma carta para a escola dizendo, Cresci em uma família cristã que acreditava fortemente em Deus. Isso sempre me deixou curioso para aprender mais sobre Deus, e tenho feito isso por meio de muitos estudos bíblicos. Lendo um pouco de ir à igreja ao longo dos anos. 4 – Neymar do Brasil Ele é um dos jogadores de futebol mais famosos do planeta, mas, infelizmente, uma lesão na estreia do Brasil reduziu o impacto de Neymar na Copa do Mundo. De volta contra a Coreia do Sul, o atacante do Paris Saint-Germain não perdeu as esperanças, marcando de pênalti. Sou filho do Deus incrível, minha fé não tem limites, escreveu Neymar no Instagram. Ele sempre proclamou publicamente suas crenças cristãs, dizendo, A vida só tem sentido quando nosso maior ideal é servir a Cristo. Mas se você está se perguntando por que ele não fala mais sobre sua fé, provavelmente é porque ele supostamente pagou 500 mil euros por uma expressão pública de sua religião em campo. Deixe seu like e comentários no vídeo pois é muito importante para você não perder as últimas notícias. Continuando a notícias. 5 – Christian Pulisic, dos Estados Unidos Podemos dizer que esta eufonia vem de seu nome. O atacante que joga no Chelsea é a estrelinha dos Estados Unidos que já foi eliminada. Ao marcar um gol que lhe garantiu uma vaga nos oitavos de final do torneio. Ele usou uma cruz de ouro durante uma entrevista para a GQ no ano passado, levantando uma questão sobre sua fé. É uma grande parte de sua vida. Ah, claro. Ele respondeu. Algo de que me aproximei no ano passado é minha fé em Deus. Particularmente estando sozinho aqui. Sempre sinto que tem alguém ao meu lado. Não sei como teria feito tudo isso sem essa sensação de que estou sendo cuidado e de que há uma razão para eu estar aqui. O Pulisic costuma legendar suas postagens no Instagram com menções bíblicas. 6 – Edinson Cavani, do Uruguai O ex-atacante do Meyut. Carinhosamente conhecido como O Matador. É considerado um dos atacantes mais talentosos da atualidade. O que talvez seja menos conhecido é sua forte fé. Em entrevista ao Corriere dela será, ele disse. Eu entendo que há um tempo para tudo, para sacrifícios, recompensas e metas. A fé realmente me ajudou a perceber que as tentações que você tem em suas mãos lhe oferecerão alegria, prazer, o que for, mas apenas pela brincadeira ou um curto período de tempo. E então é tudo trágico. 7 – Lionel Messi, da Argentina. Lionel Messi é considerado por muitos o maior jogador de todos os tempos. Na verdade, seu desempenho extraordinário no futebol fez dele um Deus, para muitos. Isso poderia muito bem indicar sua fé católica e educação. Embora raramente fale sobre suas crenças, Messi nunca tentou escondê-lo. Ele tem uma tatuagem de Jesus no braço direito e sempre aponta para o céu para comemorar seus gols. Questionado sobre o título mundial da Argentina, ele disse. Eu confio que Deus sabe o momento certo. Ele decidirá o meu destino.